Eu vivo tentando Esquecer você Eu não quero mais lembrar O que eu passei Nos seus braços Eu julgava ter seu carinho Todo o seu amor Eu me via enganado Era mentira Tudo o que você jurou sentir O meu sonho lindo Feito de ilusão Você logo destruiu Matando a paixão Espero ver um dia Você voltar pra mim Eu direi que o nosso amor Chegou ao fim Nos seus braços Eu julgava ter seu carinho Todo o seu amor Eu vivia enganado Era mentira Tudo o que você jurou sentir Eu julgava ter seu carinho Eu julgava ter seu carinho Era mentira Tudo o que você jurou sentir Eu julgava ter seu carinho 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 Tchau, tchau.